Pastor é preso suspeito de abusar de menina de 11 anos, em Lusiana um pastor foi preso nesta quarta-feira, 3, em Lusiana, suspeito de estuprar uma garota de 11 anos e assediar outra de 12. Segundo investigações da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente DPCA, um pastor foi preso nesta quarta-feira, 3, em Lusiana, suspeito de estuprar uma garota de 11 anos e assediar outra de 12. Segundo investigações da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente DPCA, o homem de 77 anos morava no mesmo condomínio residencial das meninas. De acordo com o delegado Maurício Passerini, o pastor, que não teve a identidade divulgada, atraiu a menina de 11 anos para sua residência oferecendo doces e frutas. Após conquistar a confiança da garota, o homem abusou sexualmente da mesma. Em relatos para o delegado, a menina informou que os abusos eram frequentes, mas não foi possível confirmar quando começaram. O último abuso teria sido por volta de dezembro de 2017, conforme informações da Polícia Civil. Contudo, os abusos só foram descobertos quando a outra menina, de 12 anos, que também vivia no condomínio do suspeito foi assediada pelo mesmo. A garota contou para o padrasto que o pastor tinha tentado passar a mão em suas nádegas. O padrasto ficou desconfiado e começou a observar as atitudes do pastor, contra o delegado. No dia 13 de dezembro de 2017, o padrasto presenciou a menina de 11 anos saindo do interior da residência do pastor. A família da outra menina, então, procurou o DPCA de Lusiane e relatou o ocorrido, iniciando assim as investigações. O mandado de prisão foi expedido em 22 de dezembro de 2017 e os agentes da Polícia Civil tentaram diversas vezes cumprir a ordem judicial. No entanto, o suspeito não foi encontrado, tendo alegado mais tarde que mudou de cidade e estava vivendo em Planetina, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o pastor foi encontrado na casa de seu filho, também em Lusiane. Ao ser preso, o suspeito negou ter cometido o crime. O homem responde por estupro de vulnerável e importunação ofensiva ao pudor. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.